Aqui estou eu Um homem novo está no teu cais Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Por andar assim a fugir de ti Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus ao que fui e ao que fez Um homem novo está no teu cais Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus ao que fui e ao que fiz Um homem novo está no teu cais Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim a fugir de ti Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Por andar assim a fugir de ti Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus ao que fui e tal vez Já disse adeus ao que fui e ao que fiz Um homem novo está no teu cais Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus ao que fui e ao que fiz E um homem novo está no teu cais Só falta mesmo o teu perdão e nada mais Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Aqui estou eu, sincero desta vez Já disse adeus ao que fui e a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Por andar assim a fugir de mim Perdoa por não querer picar e andar a brincar Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Meu amor perdoa, perdoa-me outra vez Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez Perdoa esquece o meu passado que tanto mal os fez